Seguinte, amigos, temos hoje semifinal da Champions League pra decidir aqui no nosso modo carreira. Lembrando que o primeiro jogo foi 4x0 pro PSG contra o Manchester United e agora temos o jogo de volta. Mas antes, um joguinho do Campeonato Francês, nada, já é direto. Pensei que a gente tinha jogo do Campeonato Francês. Agora já é o jogo de volta então, mano. Vamos com tudo pra cima. Já deixa aquele like e eu tenho uma novidade aqui, mais uma novidade do modo carreira jogador. Eu falei pra vocês que tinha mexido no slider, de fato mexi e tinha mexido até na câmera. Mas cara, eu fui dar uma olhadinha onde eu peguei os sliders e eu vi que a câmera eu não tinha colocado a certa. Então no vídeo de hoje vocês vão ver a câmera correta para os sliders que eu apliquei. E vamos ver como é que vai ficar, se vocês não curtiam ou não. E também já vamos com tudo agora. Semifinal da Champions League, a gente tá muito bem, né gente? Ó, e dessa vez o Leão vai titular, tá? Jogo passado quem foi titular foi o Mbappé. Dessa vez é o Leão que vai ser titular. E a gente tem 4x0 de vantagem pros caras. Vai ficar difícil pra eles. Vamos fazer uma mudancinha aqui, tá? Como é jogo grande, eu costumo botar 5 minutos. Dessa vez eu quero jogar com esse uniforme aqui, beleza? Então bora começar o primeiro jogo aqui, valendo vaga pra final da Champions League. E bola rolando, tá? É uma câmera que dá mais realismo. Se liga, ela fica ali. Meio que fosse uma visão de jogo da TV, né? Só que ela tá com um zoom bem próximo, então o jogo fica pertinho. Eu acho que pode ser legal, tá? Eu vou ter que me acostumar a jogar com ela. Mas acho que vai ficar legal pra gente jogar aqui o modo carreira jogador. E até futuramente se eu fazer um modo carreira... Opa! Já temos uma bola na frente! Acabei adiantando demais. Como eu falei pra vocês, se eu mandar um modo carreira treinador, que eu tô com uma ideia aqui de talvez fazer um com vocês, seria a câmera que a gente usaria também. Eu, particularmente, tô gostando bastante, gente. Eu joguei um jogo antes do vídeo e eu curti. E agora com vocês aqui também tô curtindo. E vocês comentam aí o que vocês estão achando. Eu vi que teve gente que falou o seguinte. Lucas, muda só a opção dos chutes lá nos sliders, né? Dá uma entadinha porque o chute de fora da área tá muito nerfado. Tô pensando talvez mudar isso também, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho assim, como tá. Mas quem sabe aí na próxima temporada a gente mexa de novo e aí altera ali a opção de finalização. Bora, 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 bora. Já escapou bem. Vai passar o Leão. Bolão pro Leão. Ele já pode abrir o placar. Lá vai, Leão. Tem a grande chance. Bateu. De Rea. Que defesa, mano. Que defesa do De Rea. E é da hora olhar por essa câmera, né? Tipo, a torcida ali fica num ângulo diferente também. Cara, eu tô gostando bastante mesmo, velho. Escantei pro Manchester. Olha o Sancho chegando. Vai levando o Sancho. Boa bola. Tocou atrás. O homo bateu. Muita gente na frente. Agora, hein? Tem marcação aqui pesada. A gente consegue escapar. Boa jogada. Toca bem. Ascensio. Ai! Se o Leão consegue se antecipar ali, mano. Ia sair na cara do gol. Ganhamos do Gavardiola aqui na força, hein? Tá complicado isso aqui. Tá complicado. Tava difícil ali. E o Hakimi roubou a bola da gente. A gente tinha que ter passado. Olha que bolão indo lá na ponta. A batida do Hakimi. Defesaça do Donnarumma, mano. Defesaça. Boa, Donnarumma. Saiu bem. Tô pedindo a bola, mano. Vamos ver se ele passa em mim, ó. Tô aqui, ó. Pedindo aqui embaixo. Não passou em mim, não. Demorou, né? Boa. Já soltei, De Jong. Boa bola. Leão. Briga. Tocou de calcanhar. Ascensio soltou aqui. Boa jogada. Lá vem o time. Leão. Consegue. Não consegue de novo, mano. Gavardiola saiu bem. Manchester tá bem na partida. Tá bem postado em campo. Quase recuperei. Recuperamos. Não, Leão. Tá errando tudo. Tá errando tudo, Rafael Leão. Passe muito forte. Olha que bolão. Tem a chance do Naru, mano. É, o Manchester tá bem demais. Cabeçada pra fora, hein. Eu vim buscar a bola que não tá chegando, mano. Já driblei aqui o Anthony. Ficou pra trás o Anthony. Vamos carregando. Passe no meio. Devolveu. Consegue escapar de mais um. Vai levando. Vamos tentar o chute. A bomba. Defesaça do De Rea, mano. E aí, quando a gente vai construindo uma jogada assim, com essa câmera, fica muito da hora, velho. Escanteio. Boa chegada. Tive que buscar a bola lá atrás, que não tava vindo pra mim. Vai sobrar com quem, hein. Vou chegar aqui, hein. Vamos tentar um chute. Escapamos do primeiro. Chute colocado na mão do goleiro. Boa. Saímos do Gavardiola. Já solta aqui. Ascensio. Boa bola. Entrou na área. Lucas bateu. Salva o goleiro. Boa jogada de novo. A gente sai na cara do gol. Bateu e pegou bem o De Rea. PSG cresce no final do primeiro tempo. Escanteio. Vamos brigar. Tira lá. Anthony, eu acho. É, primeiro tempo se foi. Primeiro tempo se foi. Levemente melhor. Vai. E a gente tá se acostumando com a câmera também, né. Já vamos pro segundo tempo. Bola rolando. A gente já escapa do primeiro. Tá com um buraco ali, ó. A gente se mandou. Lá vai ele. Vai bater cruzado. Defesaça. Tem que me acostumar a chutar assim. Boa. Mandar que devolve. Já soltei no Tio Ameni. De novo bola pra gente. Tem o Tio Ameni no meio. Tio Ameni. Tio Ameni. Não chutou. Não chutou. Ele não chutou e o meu jogador atrapalhou ele. Sai mal. De Jong toca bem, Lucas. Tem mais um jogador aqui. A gente escapou. Linda. Finta. Leva. Cruzamento pro Leão. Tira a zaga. Tio Ameni brigou. Já roubei a bola aqui. Boa jogada. Linda. Finta. Tamo destruindo aqui, mano. Tentei mais uma finta. Foi bem, Mendy. Escanteio. Meio bola lá no meio da área. Gavardiol tirou. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Tira de novo o Gavardiol. Marquinhos. Ascensio. Demorou. Olha o Pedri. Tocou no Dani Olmo. Dani Olmo carrega. Tocou no meio. Lautaro Martínez. Mandou um três dedo ali, mano. Cruzamento. Ai. Tirou em cima da linha. Que isso? Voltou pra eles. Donnarumma. Será que rola o contra-ataque? Saiu, eu toquei no meio. Tio Ameni entregou. Dani Olmo. Bolão. Lá vai a batida. Donnarumma. Mano, é o dia dos goleiros, tá? Que isso, velho. Que jogo doido. Olha o Anthony. Vou dar um help aqui. Não vai dar tempo. Pedri bateu. Donnarumma de novo. Impressionante. Que partida do Donnarumma, mano. Descantei pra eles. Vem jogadinha, curta de novo. Ó o Anthony. Vou fechar ele aqui. Não deu. Pedri. Pedri carrega. Tocou. Lautaro. Segura. Sancho. Boa. Tira daí. Isso. Tem dois aqui, hein. Gavardio foi bem. Botou na frente ali. Não deixou correr. Rimbapé entrou, hein. Escapamos bem. Linda arrancada. Tem o Van Dijk no meio. Lá vamos nós. Pra fazer. Sai daí, Van Dijk. Gol. Não tem jeito. O cara decide. O cara decide, família. Que arrancadinha linda. A gente saiu do... Não sei o que tava marcando. Quatro ali, ó. A gente sai do bastone, eu acho. Cara, o Van Dijk quase me atrapalhou, mano. Por que que o Van Dijk apareceu ali? Ele já tava impedido. Olha isso, mano. Olha que sem noção o Van Dijk. Pra gente marcar o nosso gol aqui. Mais um. E, ó. Manchester fazendo partidaça, tá? Manchester tá fazendo partidaça. A gente chegou a 29 gols na Champions League, né? Um absurdo. Hum, que bola no meio. O Dani Womba bateu mal. Tabelinha Pedro entrou na área. Bateu. Empatou. Aí eles conseguiram também. Grande partida do Manchester e Pedro. E acaba marcando. Empatando o jogo. Velho. Tabela foi linda, né? Ó, o Pedro vai, se apresenta pra receber. O Van Dijk vacilou também na marcação. Ficou marcando Wi-Fi igual ele faz na vida real, né? Sem dar o bote, só olhando. E aí? 1x1. Mas no agregado, 5x1, né? É isso que importa, na real. Tem um espacinho pra gente correr aqui. Gavardio já veio fechar. Já vou fazer o passe. Boa, passou a bola. Mbappé, o que que ele vai aprontar? Ah, que bolão. Que bolão. Rovela, cruzamento. Tira ali a zaga. Passei, hein? Boa bola. Puxei. Sobrou pra Mbappé. O chute, defesaça. Escanteio. Lá vem Mbappé. A gente vai tentar a cabeçada na mão do De Gea. E é isso, galera. 1x1. Acabamos, empatamos. Confirmando a nossa vaga pra grande final. O jogaço, né? Jogaço. Conseguimos marcar um golzinho. E é isso. Agora vamos ver quem a gente vai enfrentar na final da Champions. E a grande final vai ser contra o City. Então, PSG e City. Pra tirar a zica de um dos dois, né? Que nem um dos dois tem Champions na vida real. Agora, pelo menos, um dos dois vai ganhar. Espero que seja a gente. Galera, tem uma parada pra falar pra vocês que eu acabei esquecendo. Na verdade, eu viajei, tá? É o seguinte. Episódio passado a gente terminou no jogo contra o Manchester. E não sei se notaram, tá com uma vitória 3x1 ali no Campeonato Francês. Essa foi a partida que eu fiz pra testar a câmera. Só que eu saí e pensei que não tinha salvo. Então, quando eu comecei o vídeo aqui, achei até estranho que a primeira partida do vídeo era contra o Manchester. Que eu sabia que no vídeo passado a gente tinha uma partida antes da partida final do Manchester ali. Mas eu já tinha feito aqui um teste. E eu acabei que esqueci e salvei, tá? Foi 3x1. Eu usei a câmera nova ali testando e o Lucas fez um gol. Então, um gol nesse jogo aqui, que a gente venceu 3x1 e um gol nesse contra o Manchester, a gente chega a 97 gols. Então, faltam apenas 3 gols pra gente chegar a 100 gols na temporada, família. É isso mesmo, cara. Talvez aconteça nesse episódio. Agora, a gente tem outra partida contra o Strasbourg pelo Campeonato Francês, né? Os caras têm 60 pontos. A gente tá com 96. E vamos dar um presente pro Navas. O Navas deve estar se aposentando no aniversário dele. O Navas vai se aposentar. A gente fez isso com o Messi também, né? Mas foram duas vezes. A gente deu dois presentes pro Messi. A gente gostava tanto do Messi que a gente encheu ele de presente. Vamos lá, em busca de mais 3 gols. Espero que aconteça nesse episódio. Falta pouco, mano. Se a gente não conseguir, eu vou ficar muito frustrado. Ainda mais agora que eu mexi nos sliders. A gente trocou a câmera e tá mais difícil de fazer gol. Então, a nossa oportunidade é nessa temporada, que a próxima não vai ser tão fácil como foi essa, não. Vamos lá. Bola rolando, hein, gente. Pelotinha rolando nesse gramado molhadinho. Boa. Caralho, esse cara aqui, vamos pra dentro. Já ganhamos na veloura dele. Já botou na frente. Tem a Chess. Vai bater. Demorou um pouquinho. Tem que me acostumar com o time dessa câmera, mano. Que a impressão que eu tenho é que às vezes o zagueiro não vai chegar e ele chega. Opa. 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 Não deu. Ó, o Iglesias carregando. Invadiu a área. Cruzou. Dona Aruma fazendo milagre. Milagraço, Dona Aruma. Boa. Pode rolar uma tabela aqui, hein. Tá rolando. A Senso se mandou. Aí o Azenso também estragou tudo. Ó, eles chegando de novo. Tabelinha lá na ponta. Linda jogada. Cruzou bonito. Dona Aruma de novo. Rapaz do céu que o Dona Aruma tá pegando. Não tá no papel não, hein. Desde o jogo passado contra o Manchester. Tirou bem. Vamos tentar a arrancada. Já girou bem, hein. Já girou bem e se manda. Lá vai o homem. Lá vai o camisa 10. Pra fazer. Pra fazer. Tem que fazer. Bateu. Goal. Arrancada característica. Até caiu na comemoração. Agora faltam dois gols, gente. Só dois gols por centésimo. Arrancada não tem jeito. É em câmera diferente. Slider modificado. Ultimate ou não. A gente consegue dar arrancada fatal. E faz o gol. Chegamos a 61 gols também no Campeonato Francês. Boa. O Asensio girou bem. Vamos tentar um contra-ataque? Tocou mal, né. Tentei salvar aqui, mas não deu. Tocou mais pro cara do que pra mim, pô. Bolão no camisa 10. Olha o chute do Dona Aruma. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Ai, ai, ai. Escanteio ou não? Bola pra fora. Não, bola é nossa. Boa bola. O PSG tá tendo muita dificuldade. Tentei driblar. Deu certo. Deu errado, mas deu certo. Lá vamos nós. Pra mais um. Vai fazer. Que defesa do goleiro. Que defesaça do goleiro, mano. Escanteio. Vamos tentar a cabeçada. Não deu. Olha o tio Ameni. Desarmado pelo goleiro. Tabela linda. O time que ataque. Lá vem eles. A batida. Mais uma vez. Dona Aruma. O senhor parede do nosso time. Não é um monstro. Não passa nada. E ele vai bem. Sai bem de novo ali, ó. Tô pedindo a bola, Dona Aruma. Agora não vai dar. Demorou demais. Vamos lá. Tem muita gente. Vai passar o Dayong. Tentei o passinho pra ele. Quase deu certo. Quase deu certo, mano. Ô, louco. Que que é isso? Tão jogando muita bola. Escanteio pra eles. Tirou. Ai, ai, ai. Consegui escapar aqui. Vamos lá. Escapamos bem. E vamos na arrancada. Tentou mais um drible. Esse soco recuperou bem, cara. Que isso. Tive que remendar demais, né? Tava difícil. Ih, Rudi. Tava com o pé mole ali. Acabou passando a bola. Vai, Marquinhos. Ah, tocou mal, Marquinhos. Conseguimos salvar aqui. Boa. E agora? Esse soco tá marcando muito. Eles vão tentando empatar. Será que a gente vai tomar outro empate? Cruzamento. Cabeçada. Donnarumma. Último ataque, talvez, hein? Eles têm a chance de ouro. Dia. Lançamento. Boa. Já deu um toque bonito. Acabou. Vencemos de 1 a 0. Jogamos o suficiente, né? Donnarumma também salvou demais. E agora faltam dois gols só para o centésimo. Rapaz do céu. Quem foi que se machucou? Ah, tá. O cara aí do Cristante do Mônaco. Nossa, quando eu olhei lesão cinco meses, eu já fiquei assustado pensando que era a gente. Mas o Cristante. Cara, o time tá bem, né, manos? Estamos prontinhos já para a final contra o City. Vou até olhar quando vai acontecer essa final. Ó, faltam dois gols para a gente chegar no centésimo. A gente tem bastante jogos para decidir ainda isso, tá? Tem um, dois, três, quatro. Se a gente marcar dois em quatro jogos, pronto. E a Champions tá ali, ó. Dia 29. A gente tem ainda uma final de Copa da França. Agora a gente tem mais um jogo pelo Campeonato Francês. E, rapaziada, tá chegando ao final de mais uma temporada. Doideira demais. A gente vai pegar um time agora, tá? Que tem só 17 pontos. Ele deve estar lá embaixo. Caen. É o Lanterna. A gente tem a chance de matar os dois gols e marcar o centésimo nesse jogo aqui. É um time fraco que vai jogar fora de casa. O Lanterna, já rebaixado, contra o PSG, que é o atual campeão. E já foi campeão com muitas rodadas de antecipação. Então vamos lá, em busca do centésimo nesse jogo aqui. Bora lá, gente. Bola rolando, hein? Eita, começamos mal. Já recuperou. Vai. Cheguei na dividida e ganhei. Já vamos pra cima. Com muito espaço. O time deles marca mal. Linda jogada. Já tem a chance. Bateu. Na zaga. Já deu pra ver que a gente veio com tudo pra cima no início, né? O time deles marca mal. Pelo menos nesse lance estava desligado. Boa. Escapou. Vai levando. Chegou outro ali na marcação. Tio Ameni. PSG tá na pressão. Bola pra gente. Pedaladinho. Já toquei no Asensio. Rafael Leão. Soltou. A bola vem pra gente. A batida. Gol. Agora falta apenas um para o centésimo. O time deles marca muito mal. A gente enfrentou o Manchester agora. E aquele outro time que marcavam bem. Olha o espaço. A gente foi indo. O Asensio só encostou no passe do Leão. E o Lucas chega ali pra fazer o gol. Tem um chute de três dedo pra tirar o goleiro. Opa. Opa. Rabiscou. Lá vem o goleiro. Toquezinho no meio. De Jong. Gol. Mano. Pareceu um cruzamento. Mas foi uma finalização, tá? O goleiro pegou, mano. Eu dei um toquezinho por cima do goleiro. Ele salvou e sobrou pro De Jong. Jogada linda. Escapamos. Olha lá. Eu dei um toquezinho. Uma cavadinha. Mas o goleiro acabou salvando e sobrou pro De Jong. O time deles não conseguiu chegar uma vez. É muito fraco. Escapamos aqui da falta. Escapamos de mais um. Vai levando o Lucas. Já tocou no Leão. Boa bola. Leão devolve. Linda a finta. Acabou fazendo a falta ali, né, mano? Opa. Opa. Vamos lá. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Bateu cruzado. O defesaço. O defesaço. Escanteio. Vamos brigar. O Leão vai brigar. Vai sobrar com o goleiro. Final de primeiro tempo. Tá 2x0, mano. Tá muito perto. Saiu o centésimo, velho. Eu já perdi gol nesse jogo aqui. Poderia já ter saído. Vamos ver se no segundo tempo sai. Lá vem o PSG de novo. Joguei atrás, mano. Tava impedido lá na ponta. Eu joguei pra trás. Aqui. Tabelinha saindo. Vamos lá. Ai, quase roubei. Pô. Leão. Solta pra gente. Tabela saindo. Linda tabela. Vai, vai. É agora. É agora. É agora. Bateu. Gol. O centésimo sai. 100 gols na temporada. Conseguimos bater o recorde. Que isso, velho. O nosso recorde, pessoal, né? Já tinha batido o recorde. Tinha feito 93, acho, na outra temporada. Mas a gente tinha definido o início da temporada. Que a gente queria chegar a 100 gols. E chegamos. Que isso, velho. Boa jogada. Boa finalização. Tabelinha ali com o Leão. Foi linda. Ganhamos na velocidade. 3x0 pro PSG. Mano, que sorte pegar esse time aqui no final da temporada também, né? Pra poder fazer bastante gol. O time deles é fraco demais. Eu acho que se a gente não estivesse usando o slider, seria aquele jogo de fazer 6x0. 7x0. Deu uma bonita finta. Vamos chutar de esquerda. Defesaça. Mandou pra gente. Dominou. Nossa senhora. Faltou a curva, mano. Faltou fazer aquela curva linda. Batida bonita na bola. Olha lá. Foi indo, foi indo, foi indo. Passou perto. Já escapamos no primeiro. Tem um buraco aqui. Já vamos levando. Limpou. Bateu. Defesaça. Leão tentou o toque. Ah, Leão. Acabou tocando errado. Se deixar, tem mais. Ascensio. Tocou pra ele. Lá vai. Chutou pra fora. Opa. Opa. Pegou o goleiro. Era mais um. Agora o chute de voleio. Pegou mal. Eu acho que eu não tenho mais habilidade de voleio. Porque eu modifiquei toda a minha árvore de habilidades. Mas eu acho que o nosso voleio tá fraco. Opa. Mano. Mais uma vez eles entregaram. Que time fraco. Que time fraco. Vamos lá. Tem a chance de fazer mais um. Bateu. Ah. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora, velho. Final de partida. 3x0. Foi pouco, né? Poderam ter sido 5x6. A gente perdeu muito gol, mano. Mas chegamos no centésimo. Isso que importa. Bom, galera. Tá aqui. Cravadinho. 100 gols. Conseguimos isso, tá? 29 gols na Champions. A gente pode chegar a 30 gols na Champions se a gente marcar na decisão. 63 gols no Campeonato Francês. 2 na UEFA Super Cup. 5 na Copa Nacional. A gente vai ter a final agora, inclusive. Totalizando 100 gols. E 1 também ali na taça de super campeões da França, tá? É isso. 100 gols. Estamos literalmente, mano, voando. É isso. E no próximo vídeo a gente vai ter final da Copa Francesa e final da Champions League. Então fiquem ligados. Vamos ver se a gente chega a 30 gols na Champions e se a gente conquista a Champions. Porque agora com a dificuldade diferente aí, os jogos contra times bons, tá bem complicado. Tamo junto e até o próximo vídeo.